A minha aproximação para estudar a ditadura foi através das discussões sobre as mulheres. Então, não foi... eu não tive essa experiência. Tive, sim, parentes. Além do meu irmão, um contraparente que foi preso, mas que não ficou muito tempo. Eu sou de Itajaí, uma cidade portuária, com um sindicato dos portuários bastante forte, que escrevia nos muros e a gente ficava sabendo de algumas coisas. Mas quem era eu? Uma estudante de ensino médio, uma funcionária de uma loja ou uma professora recente, como eu comecei a trabalhar em 1970 como professora, casada. Me casei em 1970, criança, família. Então essa era a minha experiência com a ditadura, ou seja, a gente viveu a mesma época, mas não viveu do mesmo jeito. O Lampião da Esquina já dizia isso em 1978, gente. Então é coisa antiga. É quem apanhou que tem o direito de falar da dor. Quem sou eu para dizer que uma pessoa que diz que é uma mulher não é uma mulher? Quem sou eu para dizer que uma pessoa que diz que é homem não é homem? Por que eu não vou querer escutar como aquela pessoa quer ser chamada? Por que não? O que isso vai mudar? Nada. Apenas eu vou parar de insultá-la. Na verdade, eu estava envolvida numa pesquisa sobre preconceito racial na universidade. Eu quero dizer que a universidade, para mim, foi um espaço de estudo. Eu sempre fui estudiosa, mesmo dentro dos limites da cidade de Itajaí, como aluna. Tanto que eu fui lá para o Colégio de São José, porque a minha professora do grupo escolar foi lá falar com as irmãs e dizer que eu era uma boa aluna e que elas deveriam admitir. Eu ganhei uma bolsa na época. Minha família não tinha condições de pagar aquele colégio. Eu chegando na universidade, eu tive condições de estudar. Quero avisar também que na minha vida pessoal tinha acontecido mudanças significativas. Em 1977, eu saí de casa com meu filho, meus livros. Eu estava fazendo mestrado na época. Com meu filho, meus livros, minha máquina de escrever, por problemas que vão de violência doméstica a todos os outros tipos. Defendi a minha dissertação em 1979, fiquei trabalhando na Univale, primeiro no Colégio de São José, continuei, depois fui para a Univale em 1980. Quando eu vim para Florianópolis, o que a UFSC me ofereceu foi espaço de debate. Embora o meu salário tenha ficado assim, um terço menor do que eu recebia lá na Univale, porque além de ser professora, eu ocupava um cargo administrativo na Univale. Eu tinha um salário bom. E aqui na UFSC eu baixei de salário. Mas em compensação, eu tive contato com pessoas que faziam grupos de estudo, por exemplo, na própria economia. O Idaleta Wedi era coordenador de curso da economia e ele um dia me chamou para fazer parte de um grupo de estudos para ler Marx. E eu fui, claro. Eu dava aula de história do pensamento econômico e o Marx era um dos personagens, não é? E assim eu li o Nós Lemos o Capital, depois esse grupo acabou, junto com outras pessoas da história, se juntando e lendo outras coisas. Nós fomos lendo coisas, nós lemos o Hegel, nós lemos Gramsci, nós lemos o Thompson, a formação da classe operária. Em espanhol, na época, tinha saído em espanhol, não tinha nem português ainda. Então, a gente foi formando grupo de estudo, toda semana a gente se reunia. Às vezes lá em casa, às vezes na casa dos outros. Acabava sendo uma diversão e uma formação de grupos, de estudos. Então, a UFSC me ofereceu um espaço impressionante de aprendizado, que eu não tinha na Univale. Eu dava muitas aulas na Univale, colégio de aplicação, na faculdade, e ainda tinha esse cargo. E ainda era uma mãe, certo? Com família, com coisas, com tudo isso para cuidar. E teve mais um acontecimento importante que eu preciso dizer. Ao vir para Florianópolis, eu vim com meu filho e eu convidei a minha mãe e o meu irmão mais novo, que era três anos mais velho que meu filho, para virem comigo. O meu pai tinha acabado de sair de casa para viver com uma segunda família que ele tinha, que nós não sabíamos. A vinda da minha mãe comigo para Florianópolis, sabe aquilo que os homens têm e que as mulheres nunca têm? Eu tive. Quando eu digo os homens, os homens casados. Os homens casados têm uma esposa. Eles podem trabalhar muito em casa, mas quem administra são elas. A minha mãe administrou as coisas. Era ela que sabia onde estava a faxineira, que tinha que vir, que não tinha que vir. Ela era que definia o que é que nós comíamos, o que é que nós íamos comprar, o que é que estava faltando dentro de casa, o que é que precisava fazer. Além do que, me ajudava com o meu filho. E o meu irmão foi para ele uma espécie de tio e, ao mesmo tempo, amigo. eu tive uma estrutura familiar que foi muito importante para mim. Eu tenho que dizer isso porque, na maioria da trajetória das mulheres, elas não contam com esse tipo de ex-suporte. A minha mãe faleceu esse ano, agora em outubro, 92 anos. E eu tenho clareza de que muito do que eu consegui fazer foi porque ela estava ali. É claro que, pelas fotografias, dá para ver que ela viajou muito, ela passeou muito, ela aproveitou muito. Ela morreu com 92 anos, portanto, eu pude oferecer para ela um suporte de saúde muito importante. Mas eu quero deixar isso muito bem registrado, porque a maioria das mulheres não tem esse tipo de possibilidade. você veja, eu fui fazer doutorado e ela ficou morando em Florianópolis. E o meu filho ficou com ela. Você sabe o que significa você estar numa cidade como São Paulo e saber que pode sair ou chegar a hora que quer? Eu não sei se para você isso significa alguma coisa, mas, para mim, significava muito. A mesma coisa, sair para fazer um pós-doutorado na França ou ir para os Estados Unidos fazer pós-doutorado ou viajar para a Argentina e ser professora visitante aqui, ali, lá. Saber que tinha esse suporte, que as coisas iam continuar. Isso é o que faz uma esposa, sabia? Mas, voltando. Eu tinha recém chegado na UFSC e eu me envolvi em vários grupos e me envolvi com a Ampur, na época. Eu ressuscitei, digamos assim, a Ampur, Santa Catarina. E a gente trazia as pessoas para fazer palestras. E uma dessas pessoas foi a Sandra Pesavento, que me convidou para fazer um livro sobre a história da escravidão em Santa Catarina. Eu convidei o pessoal do grupo. Quem era historiador, não os economistas, mas as historiadoras, as pessoas que trabalham na história, vieram comigo. Formamos um grupo de estudos, de novo, para ler tudo o que era possível e fizemos uma pesquisa. E foi porque... E a gente ganhou dinheiro do CNPq para fazer isso, hein? Ganhamos aporte para pesquisa. Tu vê, eu tinha mestrado. Aporte para pesquisa, bolsa de iniciação científica. Coisa que, na época... Hoje em dia, nem isso, né? Mas, na época, a pessoa com mestrado conseguia isso. E foi assim que nós escrevemos, inclusive, um livro. E foi nessa pesquisa, pegando o material para a pesquisa, que os estudantes começaram a me trazer, junto com o material de pesquisa, material sobre mulheres. É que, ao procurar... Porque era o quê? Era o final do século XIX e início do XX, que a pesquisa pegava, certo? Nós queríamos ver como é que tinha sido o preconceito racial contra os recém-libertos. E aí, as pessoas pegavam também quadrinhas, pensamentos, misóginos, piadas horrorosas, mandamentos da boa esposa. E aquilo me deixava indignada. E eu pensei, puxa, isso aqui dá uma pesquisa. E aí eu fiz uma proposta e a professora Zilda... não, Zilda Yokoi, professora Zilda Yokoi, me apresentou para a Maria Odila. Na época era assim, eram os orientadores que escolhiam. E eu ia com bolsa da UFSC, coisa que hoje em dia não tem. Eu fui para a São Paulo. Então, ela me aceitou na primeira conversa, leu e disse, nossa, você é feminista. E eu nem sabia. e já me aceitou, eu comecei a fazer a pesquisa. E com esse suporte que eu acabei de te falar. E acabei conseguindo defender dentro do prazo. Tanto é que eu entreguei o trabalho prontinho em março de 92, que era quando eu terminava meu prazo. Só que, claro, não defendi imediatamente. Defendi em maio. porque não é fácil, não era fácil fazer uma, marcar uma banca na USP na época. E essa pesquisa, alguns dados daquela pesquisa é que me fizeram pensar essa discussão sobre aborto e infanticídio. Porque a Maria Odila, ela nos trazia, ela fazia, onde eu vou, eu formo um grupo de estudo, certo? Em São Paulo, nós tínhamos um no nosso apartamento. ali na Homem de Mera. Quando eu digo nosso, é porque eu dividi o apartamento com outras colegas. E a Maria Odila ia nessas, várias vezes, ela ia nessas reuniões. E ela trazia, ela tinha ido para os Estados Unidos, ela trazia vários textos que já estavam discutindo gênero. Isso era o quê? 1990, 1991. e ela, e ela, e o que a gente fazia, eram textos em inglês, a gente traduzia, lia e discutia. Então, desde essa época que a gente já estava discutindo gênero, história das mulheres, todas essas questões, muitos desses textos me serviram de suporte, não para tese, mas para pesquisas depois. Então, eu fiz esse projeto sobre aborto e infanticídio com uma das questões que tinha na tese de uma escrava, uma escravizada, que tinha tentado abortar. Então, eu peguei a história dela para tentar pensar práticas costumeiras de aborto e infanticídio. porque na cidade, nos jornais, nos processos judiciais, havia vários casos. Foi por causa desta pesquisa que se estendeu para além dos anos, até os anos 50, 60, que eu percebi o aparecimento das discussões sobre pílulas anticoncepcionais. Então, a outra pesquisa que eu fiz foi sobre pílulas. Eu entrevistei várias pessoas, eu usei a história oral de Monte, aqui em Santa Catarina, entrevistando pessoas de camadas médias, sobre... Porque quem comprou pílula foram as mulheres de camadas médias. A Benfan distribuía isso para a pobreza, né? Então, pensa, discutindo os impactos, porque elas tinham uma dosagem hormonal muito alta, os impactos na saúde, porque elas reclamavam de muita coisa. E foi por conta dessa discussão que eu fui para a França fazer pós-doc. A pesquisa que eu fui fazer na França era sobre como é que a epílula tinha entrado na França. E ver que debates tinham acontecido lá para fazer uma história pela primeira vez comparativa. que eu nunca tinha feito história comparativa até aquela data. E foi por causa disso que eu me aproximei do movimento feminista, que tem a ver com a ditadura. Você vê, a pílula começa aqui em 1960. Em 1962, ela está sendo vendida. Então, muitas das discussões sobre explosão populacional estavam nas questões de uma disciplina inventada pela ditadura que era Organização Social e Política Brasileira, o SPB. Certo? Essa era uma das discussões da ditadura. E eu fui ver essas discussões dentro da própria ditadura. Não por causa disso, mas queria ver como é que o governo brasileiro tinha reagido a isso. e olha, não havia consenso dentro da ditadura, viu? Havia um grupo que achava que sim e outros que achavam que não, que o Brasil precisava de mais população, que tinha muito terreno vazio, terra vazia, espaço vazio, que precisava ser preenchido por pessoas. Então, políticas, como eu dizia na época, que interferem no corpo das mulheres. Né? E é nesse meio tempo que temos o movimento feminista em outros lugares. Eu estava na França e eu pude ler muita coisa sobre o movimento feminista francês. E aqui a gente não podia sair na rua, né? As primeiras manifestações vão ser no final da década de 70. e olha lá. Quando eu publiquei o meu livro, que é resultado da minha tese de doutorado, eu viajei por esse Santa Catarina inteirinho fazendo palestra, porque me chamavam. E, por alguma razão, eu devo ter alguma alguma assim, missão, sei lá qual é, que eu não sei onde é que foi parar, que eu acho que eu preciso ir, certo? Tudo que as pessoas fazem é me levar, nunca é pago nada, é evidente que não, mas me oferecem os lugares, me chamam e eu vou lá. Eu fiz isso, a ponto de eu ficar doente e parar por causa disso, porque era de tanto pegar ônibus, sair de ônibus, vai, sabe? Enfim. Mas tudo também tem o seu momento e a sua queda, tá? Então, houve um momento em que todo mundo queria me ouvir falar do livro, que se chama Mulheres Honestas e Mulheres Faladas. E, depois, começou a rariar, eu mesma comecei a dizer, oh, por favor, eu não consigo mais, porque eu estou ficando doente, eu estava mesmo, estava ficando no labirintite. E parei, ou comecei a reduzir-se significativamente. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque, junto com a minha carreira de pesquisa, eu também fiz uma carreira administrativa dentro da UPS. Eu fui coordenadora de mestrado de história e assim que eu voltei do doutorado, nossa, eu comecei em ir, eu defendi em 92, no final de 93, se eu não me engano, eu já estava assumindo a coordenação do Programa de Pós-Graduação História. em seguida, em seguida, eu fui ser diretora de centro por quatro anos. E só não fui mais coisas. Inclusive, recebi convites da própria reitoria para ser pró-reitora de extensão, pró-reitora de não sei o quê, porque eu queria realmente fazer pesquisa e eu sabia que, embora eu continuasse fazendo pesquisa enquanto era administradora na UFSC, por exemplo, enquanto eu estava sendo diretora de centro, eu estava fazendo aquela pesquisa sobre aborto e infanticídio. Mas é que eu sempre tive muita sorte com aluno também, né? Então, e assim, eu sempre acho que a pesquisa, sabe, ela é como os engenheiros quando fazem, eu vejo aqui, quando eles, aqui a UFSC teve muito contato com a Embraer. Então, um cuida da hélice, o outro cuida do, sabe, cada um pega um pedacinho. Eu sempre fiz muito isso. Então, os alunos que vêm fazer mestrado comigo ou fazer doutorado, vêm fazer doutorado, eles vinham, nem sempre isso acontecia, claro, tinha assuntos que não tinham nada a ver, mas preferencialmente dentro daquela fatia de pesquisa. Isso fazia com que as leituras que a gente podia fazer, os debates que a gente fazia, os grupos de estudo, tudo isso colaborava para criar novas questões. Alguém às vezes perguntava para mim, Joana, estou querendo fazer mestrado, o que você acha, o que eu podia fazer? Eu digo, olha, tem esse assunto assim, porque a pesquisa faz isso com a gente. Você sabe disso, você está pescatizando uma coisa e ver um ali, aquilo ali dá uma boa questão para a pesquisa, não dá? Não é assim que a gente faz? E eu fui criando, sem querer, não foi de propósito, foi acontecendo, fui criando meio que equipes, porque vinham fazer iniciação científica comigo, acabavam pegando uma temática dentro da pesquisa, acabavam fazendo mestrado, dali é pouco doutorado, está compreendendo? e isso colaborava com as temáticas que eu estava pesquisando. Porque a administração ocupa um tempo imenso na vida da gente. E aí vem essa coisa de falar. Eu passei por eleições na direção de centro. Significa fazer discurso, significa disputar coisas. não é? Então, eu sempre penso assim, aquela minha trajetória lá, de não ter medo de enfrentar o público, de fazer versinho, me ajudou bastante a não ter medo de enfrentar certas plateias, certas coisas, disputar coisas, disputar ideias, sabe? Me ajudou bastante, além do fato de que, sendo professora, a gente faz isso o tempo todo, não é mesmo? Então, eu fui diretora de centro, depois que eu voltei da França, eu fui ser coordenadora do doutorado interdisciplinar, eu fiz parte da CAPES, eu fiz parte do CEA do CNPq, e, por fim, fui pró-reitora de pós-graduação, e diretora, eu ocupei vários cargos dentro da ANPU, e, por fim, presidente da ANPU. E essas coisas eu atribuo, em grande parte, a minha... a falta de medo mesmo, de falar em público, de me expor e... por aí, tá? E, enquanto isso, a pesquisa andou. Eu sempre acho que, inclusive, eu poderia ter sido pesquisadora 1A do CNPq há mais tempo se eu não tivesse ocupado tanto cargo administrativo. Mas por que eu fui ocupar esses cargos? Porque eu sempre fiz parte de grupos políticos dentro da UFES, eu cheguei a ser candidata a reitora. Quase morri. Aí falar para um público como... Não é fácil, mas sobrevivi. Não ganhei, mas sobrevivi. Então, tudo isso só para dizer que também tem esse lado da gente, que também traz pessoas para perto da gente, que me fez ter possibilidade de ter ótimos estudantes que me ajudaram. Por outro lado, com certeza, todos esses cargos atrasaram um pouco, quem sabe, a trajetória, a trajetória de pesquisa. Mas voltando, sobre a pesquisa. Aquela pesquisa sobre... Depois da pesquisa sobre as pílulas, eu comecei a fazer essa pesquisa sobre a Revolução, Revolução do Gênero, por causa da França, porque lá eu tinha tido muito contato com bibliografia sobre feminismo. E eu sabia que o feminismo tinha emergido aqui no Brasil, dentro das possibilidades dele, com a ditadura. E eu sabia das dificuldades. Então, a minha pergunta para as pessoas era quando é que você achou que era feminista? Eu fiz isso no Brasil. Eu fazia como você faz. Eu ia para um evento... Eu me lembro de uma vez que fui em um evento na Bahia. Aproveitei para entrevistar várias pessoas lá. Eu ia, sei lá, em um evento no Rio Grande do Sul, em um evento no Acre uma vez. E lá saiu eu entrevistando pessoas. Eu ia para os eventos, às vezes era de história oral, às vezes era da Ampu, ou seja lá do que fosse, e assistia alguma parte das atividades e saía para fazer pesquisa. E assim, eu fiz entrevista com muita gente. E foi quando eu estava fazendo essa pesquisa que surgiu aquele edital do governo Lula, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e CNPq junto, sobre gênero. Eu me lembro que o pessoal do laboratório, a Cristina Schade Wolf, a Roselane Neckel, o Marcos Montezuma, nós nos reunimos lá em casa. E pensamos, vamos fazer um projeto para esse edital? Mas daí não é só Brasil. A princípio a gente pensou que seria a América Latina. Eu me lembro do dia que a Cristina disse assim, gente, vocês estão querendo dar o passo maior que a perna. Vamos ficar no Cone Sul? Vamos? Aí disseram, tá, vamos lá, vamos ficar no Cone Sul. E ficamos no Cone Sul. Claro que esse projeto se modificou, ganhou outras pessoas, vários estudantes, várias estudantes. a Ana Rita é uma delas que entrou nesse projeto, né? Ana Rita, Ana Veiga, a Joana Borges, a Maíse Zucco, várias pessoas entraram nesse projeto pegando pedaços, certo? Vou dar um exemplo. A Joana Borges trabalhou a recepção do livro da Simone de Beauvoir no Brasil e na Argentina. Então, é sempre história comparativa ou história ligada à ditadura, pegando a questão das mulheres, da questão de gênero. Foi assim que a gente foi tocando. E desde essa época... Então, não é só Brasil. Embora muita coisa a gente fez em relação ao Brasil. Mas é mais Cone Sul. Como história comparativa. É claro que com isso a gente acabou... Nós criamos um convênio com aquele laboratório de Rende, na França. Tive inclusive um estudante que fez uma pesquisa sobre pessoas com deficiência e o movimento de pessoas com deficiência no Brasil e na Argentina e na Espanha e na França. Então, uma história comparativa que envolve a América Latina e Europa. A gente foi cada vez mais pegando essa parte da história comparativa. Ele que veio com a discussão da história conectada. E aí, quando o programa de história resolveu ser história global... A gente já fazia isso há mais tempo, né? Nem fomos nós que tomamos a iniciativa de trazer essa discussão. Foram os jovens que estavam entrando no programa. Mas a gente continuou fazendo aquilo que a gente fazia, só foi adaptando. Então, foi assim que a ditadura entrou na nossa vida. Claro. Fomos ler um monte de coisas, certo? Muita gente envolvida discutindo documentação. A própria Janine fez parte do grupo Recuperação da Verdade, da Comissão da Verdade aqui na UFSC, que agora ela faz parte do laboratório. Então, as pessoas foram meio que pegando pedaços, levantando questões. E nós fomos para cada país. É bom a gente dizer isso. Foi o dinheiro deste edital. E aí, uma vez o projeto pronto, nós pedimos também aqui na FAPESC, nessa fundação, que naquela época tinha dinheiro. Hoje em dia, não. Mas na época tinha dinheiro. Conseguimos dinheiro também. E aí, nós fomos para todos os países do Cone Sur, sempre acompanhadas, nunca sozinhas. Com estudantes que trabalhavam conosco, seja na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, não importa. E aí, muita tese, muita dissertação, muita iniciação científica era feita desse jeito. Compreende? Isso é uma equipe de pesquisa. A gente trabalhou em equipa, a gente não trabalha sozinha. Nós fomos mais de uma vez ao Chile, mais de uma vez a Bolívia, mais de uma vez ao Paraguai, ao Uruguai, à Argentina, certo? Com equipe sempre. E lá fazíamos entrevistas, íamos nos arquivos. A nossa questão era entrevistar pessoas, e aí eu estou falando de pessoas, não estou falando só de mulheres, que tinham participado da resistência à ditadura e que tinham se transformado em feministas. Isso significa uma amostra que não pega todo mundo, certo? Então, é uma questão muito específica. Mas por que essa questão? Porque é justamente no momento em que está todo mundo brigando contra a ditadura que o feminismo emerge no mundo. essas pessoas estavam recebendo informações sobre isso. E estavam brigando dentro dos seus próprios grupos de resistência, grupos clandestinos, grupos armados, brigando dentro deles por espaço para discussões sobre as mulheres. Que país era esse que eles queriam construir se não incluía as mulheres ou as questões, como elas diziam, específicas. E a gente escutou coisas incríveis. Lá na Bolívia, uma que nos contava que uma vez elas fizeram uma revolta porque não queriam mais fazer café. Elas faziam parte de um grupo clandestino e a tarefa delas era não só escrever o que se decidia nas reuniões, como fazer o café e limpar a sala, o lugar onde tinham acontecido as reuniões. Elas fizeram uma revolta dizendo que daquela data adiante não iam fazer mais nada disso. Enfim, são disputas que estão acontecendo e que nós buscamos elas. Certo? Bom, o que eu andei fazendo ultimamente? A última pesquisa que eu devo apresentar relatório agora já não é mais do período da ditadura. Já é do período da democracia. Ou da democratização. E aí a pergunta é, se essas mulheres, se essas pessoas que fizeram parte do movimento de mulheres, que aliás a gente encontrou fissuras entre elas, brigas entre elas, tudo isso nós documentamos. Não somente dentro do grupo de resistência, como entre, dentro do próprio grupo feminista. Elas reivindicaram uma série de coisas. Traziam uma pauta bastante interessante. Aí a pergunta que ficou é, com a democracia, o que é que isso, o que é que, que resultados trouxe? Elas conseguiram implementar políticas públicas que estavam sendo reivindicadas no movimento? tá? Foi isso que eu fiz. É claro que a pandemia me atrapalhou muitíssimo. foram dois anos, né? Então, eu tive que usar muita coisa que eu já tinha pesquisado e os contatos que a gente tinha. E assim, foi o que eu consegui fazer. Eu tenho a chance e a possibilidade, eu tenho um privilégio de estar aqui na UFSC, no Instituto de Estudos de Gênero. A gente tem muito contato com o movimento social. Ver que o último Fazendo Gênero, o penúltimo de 2017, nós tivemos até a marcha. Esse não teve o último desse ano, porque a gente estava em pandemia. mas as mesas redondas foram compostas por pessoas da academia e pessoas de movimentos sociais e pessoas das artes. Então, os embates dentro do próprio movimento social, a gente tem muito mais oportunidade de acompanhar. E de saber qual é a questão que está rolando agora. Não quer dizer que a gente está sempre atualizado, mas, certamente, um pouco mais próxima justamente por causa desse contato, dessa continuidade de de diálogo, de troca, na verdade. Nós damos espaço e elas nos dão espaço. Os grupos nos dão espaço. E nós também. E assim por diante. a gente tem procurado fazer isso. Ver que o evento que a gente fez agora, mesmo online, em cada mesa tinha alguém, tinha uma pessoa trans, ou tinha uma pessoa representante de um movimento negro, das mulheres negras, sabe? E assim por diante. a gente tem buscado... Porque nós sabemos que muitas dessas... que essas lutas que essas pessoas estão trazendo são resultado, muitas vezes, de embates, de consensos muito provisórios, não é mesmo? que agora define este percurso, mas que daqui a pouco talvez seja um outro, porque aquele outro grupo é que venceu. E acompanhar isto aqui nos dá... não quer dizer que a gente não tropece também, mas nos dá, sim, alguma oportunidade. Esse ano, esse ano que está terminando, eu ofereci junto com outras três colegas uma disciplina chamada feminismos outros. Gente, nós trouxemos feminismos indígenas camponês, feminismo negro, feminismo africano, feminismo das pessoas com deficiência, anticapacitista. E assim, a gente foi aprendendo que eles têm categorias, eles têm palavras, eles têm palavras de ordem, elas têm, sabe? É um aprendizado isso. Ou seja, a gente sabe que não sabe. Então, está ali só prestando atenção e levando, inclusive, tijolada. Nossa, quanta! Então, é isso! Nossa Senhora! O feminismo trans, as transfeministas estiveram na nossa aula. E aí, a discussão, qual é... A gente só não trouxe as Radfem. Aliás, eu soube agora de uma professora que está fazendo uma pesquisa lá em Goiás sobre isso. Quero até ler sobre isso. Porque as Radfem têm sido acusadas de ser antitrans, né? transfóbicas. Mas elas dizem que não são todas, que não é bem assim. Sabe? E assim por diante. A gente viu o embate que houve na Marcha das Vadias. Que elas... As Radfem não queriam que as trans participassem. E perderam o embate. E as trans foram bem-vindas na Marcha das Vadias. Tu estás entendendo? A gente vai aprendendo porque está ali escutando e apanhando. Porque às vezes também dizem uma besteira e não tenha dúvida que você vai apanhar. Não é? Não é embate. Porque isso é aprendizado, né? Se a gente quer aprender, tem que aprender a apanhar também. Então, desde 2019 que eu estou aposentada na UFSC. Mas eu continuo trabalhando como professora do Programa de Pós-Graduação em História e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. Continuo pesquisando e orientando. E quando eu digo orientar, trabalho de conclusão de curso, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, essas coisas que a gente faz, certo? Aqui eu também me envolvo muito com o Instituto de Estudos de Gênero, que faz o Fazendo Gênero. Então, a gente tem grandes eventos que a gente organiza, atuo no Laboratório de Estudos de Gênero e História. Bom, eu entrei na UFSC em 1983, fiz concurso para o Departamento de História. Quando eu fiz isso, eu tinha mestrado apenas nessa época. Em 1983, você ter mestrado significava alguma coisa. e foi como professora da UFSC que eu fiz doutorado depois. Entre 88 e 92, foi quando eu defendi. Quem me orientou foi a professora Maria Odila Leite da Silva Dias, que é uma professora da USP, que também já está aposentada faz algum tempo. que é famosa pelo livro Cotidiano e Poder, que trabalha com mulheres em São Paulo, não é? No século XIX. A minha tese de doutorado já foi sobre história das mulheres. Embora eu tenha inicialmente pensado que ia fazer uma pesquisa sobre Santa Catarina, acabei focalizando mais na história das mulheres em Florianópolis, que na época chamava de Esterro, depois é que passou por chamar Florianópolis. Bom, depois do doutorado, eu fiz outras pesquisas, até mesmo história de sindicato. Em 1995, eu comecei uma pesquisa sobre aborto e infanticídio. Foi assim que eu comecei a pesquisar sobre a temática do gênero. E interessante que o CNPq me deu a minha primeira bolsa de produtividade em 1995, veja só. Eu era doutora recente, ganhei a minha primeira bolsa de produtividade. Mas, voltando. Então, eu disse a você que em 83 eu fiz concurso, aliás, em 82 eu fiz concurso e em 83 eu me tornei professora. Antes disso, eu fui professora na Univale, na época não se chamava assim, e eu dava aula no curso de Economia, curso de História e Geografia, no ensino superior, mas também no colégio de aplicação. Antes disso, eu fui professora do Estado durante 10 anos, dava aula de História, de quinta a oitava série. E dei aula também no ensino médio, num colégio particular, um colégio de São José, um colégio de Freiras, no caso. Foi onde eu fiz o ginásio. Eu sou formada em contabilidade no ensino médio. E fiz o curso de graduação em História e mestrado em História na UFSC. Fiz em História Econômica, no caso. A minha dissertação de mestrado foi sobre construção naval. Eu trabalhei os fluxos econômicos, olha só, do Porto de Itajaí, e inclusive dava aula de História e do Pensamento Econômico na Univale. Quando eu fiz concurso na UFSC, eu dei aula entre 83, segundo semédio, 83, até 87 de História do Pensamento Econômico também. Então, às vezes, quando tenho que ler alguma coisa de conjuntura, conjuntura econômica, alguma coisa que para mim era uma coisa tão tranquila porque eu tive tantos anos de discussão de teorias econômicas, no caso. Então, aquilo é uma coisa simples para mim. Então, como eu estava dizendo, eu fiz técnico contabilidade porque meu pai era um contador prático e a ideia era que nós dois abríssemos um escritório de contabilidade no qual eu assinaria os balancetes. não deu certo, tá? Só para saber. Antes disso, eu trabalhei nas Casas Pernambucanas, trabalhei numa companhia de seguros. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, carteira assinada mesmo em 17 anos. tchau, tchau! Tchau!